Boa noite, gente! Boa noite para quem está e boa noite para quem vai chegar. Eu estou pintando uma almofada com rosas e vim aqui mostrar para vocês um pouquinho de como eu faço essas rosas, tá bem? Esse tecido é um tecido de tricoline, de algodão, dá para fazer fronha, lençóis, tá? Ele é fininho, gostosinho para pintar, tá bom? Aí, vamos lá. Eu vou usar o aquarela e o diluente. Ediléia, Elsa, oi Elsa, tudo bem? Vou colocar aqui o aquarela e o diluente, né? Que eu sempre coloco. Vou puxar mais para cá. Ana Maria, Andresa, oi. Faço a misturinha, tá? Dos dois. Marília, oi. Lilian Souza, oi. Olá, Célia. Boa noite. Misturei, meio a meio, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou preencher... Aqui está bem clarinho, acho que vocês não vão conseguir visualizar direito. Oi, Elisabeth. Porque está bem clarinho o risco. Eu não gosto de riscar muito forte as rosas. Mas aqui, olha, eu vou marcando. Dá para vocês verem aqui, ó. Estou vendo? Esse tecido, ele está fofinho porque tem manta embaixo. É uma capa de almofada bem bonita. A Marisa, Maísa, mora no Sul, que fez para mim. Muito bem feitinha, por sinal. Então, ele está com... Já terminado. Então, tem um pouco de... Ele tem manta. Então, aqui o tecido, ele não estica. Tá? Estou demarcando onde será o miolo primeiro. Patrícia, oi. Vou vir com o ocre ouro. Vou demarcar aqui o miolo. Primeiro. Deixa eu pegar meu pincel aqui. Vou pegar o pincel pituar e vou esfumaçar um pouquinho. Deixa eu pegar aqui o outro que está o menor. Vou pegar o outro que está o menor. Essas aqui embaixo já estão feitas, tá? Aqui, ó. Depois eu mostro o arranjo inteiro. Tem uma menor e outras duas aqui. E uma outra. Ela é em formato de L. O risco. Tá? Então, aqui eu fiz a parte do miolo. Vou escurecer um pouquinho com púrpura. E um pouco de vinho. Demarcando o miolo. Eu vou vir com o rosa chá. E o branco. Ó. Aí, aqui é onde eu passei a misturinha. Oi, Ana. Vou vir com o branquinho. Só onde eu passei a mistura por enquanto, tá bem? Que é essa parte superior aqui. Aí, vou vir com o rosa chá. Rosana, boa noite. Vou vir com o rosa chá. 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 Não, primeiro vou demarcar essa parte. Sofia, vem pra cá. E aí, eu vou vir com o rosa chá. E aí, eu vou vir com o rosa chá. Ah, deixa eu ver o que você escreveu a rosa chá. Na live do ursinho, disse que aprendeu a pintar sozinha. Há mais de 30 anos. Conte um pouco para nós como fazer. Eu ultrapassava as dificuldades. Dificuldade tem até hoje, viu? Mas eu aprendi a pintar muito nova. E sozinha mesmo. Porque eu sempre gostei de coisa de artesanato. Só que tinha as referências, né? Passou uma época e eu comecei a ver umas pinturas da Esther Batista, que é em porcelana, que são maravilhosas. E me encantei com a pintura dela. E comprei muita revista em porcelana. Muita mesmo. Que ela pintava em porcelana para aprender a pintar mais um pouquinho. E nisso, acabei conhecendo as pinturas do Douglas Frasquette e a Nella Davini, que hoje não está mais entre a gente. E eu fui pegando aquelas imagens deles e fui treinando, fazendo, fazendo, fazendo. Até criar uma técnica que eu considero minha, né? Mas aprendi só mesmo. Olha, estou acabando de passar o aquarela com diluente. Uma hora eu falo da minha história certinho. Uma live só disso aí. Conto um pouquinho. Para chegar até aqui, né? Pintando. Só faço isso. Eu vivo disso. Aí uma hora eu conto direitinho, tá bom? Aí agora aqui, gente, eu vou preencher todo o restante da minha rosa... Com aquarela e o diluente, tá? Aí... É que não dá para ver, mas eu vou marcar aqui para vocês. É aqui, arredondado. Aqui, olha, arredondado. E tem pétalas aqui. Aqui. Então, são mais duas deste lado e duas deste lado. Aqui tem uma folha. Eu vou preencher um pouquinho mais forte. E aqui tem uma pétala aqui embaixo. Tá? Então, aqui é arredondado. É que eu puxei esta parte. Agora eu vou vir aqui para as pétalas, certo? Aí eu vou vir com o rosa chá. Dessa parte arredondada para a pétala. E aí... E aí... Deixando as pontas, tá vendo que eu não tô pondo tinta nas pontas, tá? Então, eu tô escurecendo dessa parte arredondada pra fora, certo? Aí, o pincel que eu tô usando é o 421 da Condor, o número 10. E essa última aqui, encostada na folha, eu preencho tudo. Porque ela vai ficar mais escura, porque ela tá por baixo, tá bem? Então, eu vou colocar aqui. Molho no diluente, na aquarela e vou trazendo, tá? Aí, aqui, eu vou querer um cortezinho a mais. Eu vou fazer no meio um escurinho. E aqui, tá certo? Vou vir com o branco agora. Nessa parte. Ô, Francisca, Elisabeth, eu que agradeço, gente, de gostarem das dicas que eu passei do ursinho. E aí, eu tenho que fazer o outro ainda, com pata de vaca, que é um diferente. Mas eu fico bem feliz em vocês estarem gostando da... Eu chamo como aula, né? As aulinhas que eu estou fazendo. De verdade. Vou colocar o celular pra carregar, que a bateria eu coloco. Começa a fazer a live, a bateria já fala que tá acabando. Como pode? Tá vendo? Um lado mais escuro, o outro lado é mais claro. Então, essa parte aqui, onde tá a luz, eu vou fazer mais clara. E essa parte aqui, mais escura. Pera, pera, é só um minutinho que tem alguém me chamando no portão, tá? Um minuto, por favor. Não, ela chegou a mão. Oi? Oi? O que você tem? O que você tem? Pera aí, fia. Desculpa, gente. Me chamaram no portão bem agora. São imprevistos do ao vivo. Me desculpem, tá? Tô de volta aqui. Vou conectar aqui. Então, aí, voltando aqui, eu vou vir com o púrpura. Onde eu quero mais escuro. Onde eu passei o rosa. Nessa parte aqui também. É que essa aqui tem folha em cima. Na hora que eu fizer a folha, que vai dar pra entender um pouquinho melhor, tá bem? Aí, eu vou vir de novo com o rosa chá e vou fazer a ponta. Aqui, vocês estão vendo puxar o tecido porque tem manta na parte de baixo, aí dificulta um pouquinho mais pra pintar, tá? Dá pra pintar. Só que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Oi, Luciana. Beijão. Por nada, Luciana. Aí, eu vou escurecer essa pétala aqui. E vou vir com o meu pituá. E vou fazer um esfumaçado. Como o fundo tá úmido ainda, a gente consegue esfumaçar. Tá úmido porque eu uso o aquarela com diluente. A tinta pura seca bem mais rápido. Agora, eu vou fazer os cortes. Aí, pra cortar primeiro, eu vou começar pelo miolo. Cantinho do pincel. Não vou misturar com aquarela nem o diluente. Vou fazer o primeiro corte aqui. O segundo. Acima, pra cima desse escuro, tá? Trabalha bem seu pincel. Esfumando, esfumaçando. Então, eu demarco o miolinho aqui primeiro. Aí, depois, você vai pra parte superior. Aqui onde eu coloquei o rosa, você vem do outro lado. Sempre o cantinho do pincel. E traço a tinta pro centro. De novo, esse outro lado aqui. Essa, você não desce. Você esfumaça. O branco. Vamos pegar um pouquinho abaixo e trazer uma pétala aqui pra dentro também. Tá. Então, eu vou pegar um pouquinho mais um pouquinho aqui para dentro. E aí, nós trabalhamos essa parte do miolo. Aí, nessa parte, você vai vir com pinceladas curtas, fazendo alguns recortes a mais. Esse, tem que fazer a mão livre, porque normalmente a gente não risca. Mesmo se riscar, vai sumir, porque a gente já passou tinta, correto? Aí, vem pra este lado. E aí, a gente já deixa o miolinho trabalhado. Tá? Vamos vir nessa base, aperta o pincel e suaviza. Aqui, eu vou fazer uma outra. E vamos para as pétalas. Aqui, aqui vai ser mais escuro, tá vendo? E vocês vão vir na ponta da rosa, levanta o pincel e traz a pincelada pra dentro. Vem na outra. E traz a pincelada também pro centro. Então, essas pinceladas aqui das laterais, elas vão vir pra esse meio aqui, ó. No meio da rosa. Então, ela vai vir pro centro. Não vai chegar até aqui, porque tem uma folha que tá em cima das pétalas, tá bem? Vou pegar o rosa chá, o rosa bebê. E essas que estão abaixo aqui, eu vou colocar o rosa bebê primeiro. Depois, um pouquinho do branco deste lado. O rosa chá. Vou vir com o rosa bebê. Aquela parte de cima mais escura e aqui, corte. Volto no rosa bebê. Vou pegar mais tinta aqui. Vou pegar mais tinta aqui. Vou pegar mais tinta aqui. Eu acho que eu travei um pouquinho aí, gente. e vou pegar mais tinta aqui. E aí, gente. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.